Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robbins, antes de mais nada, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, não custa nada de graça e lembrando, vamos começar agora a desmistificar esse lance de status das armas, beleza? Vamos falar sobre magnetismo, estamos aqui com a Astila Prime, ela veio com a Gara Prime, eu já estou montando uma videozinha da Gara, vai ser para a versão 2.0 para a gente fazer umas missõezinhas aí, tá? E temos aqui nossa Astila Prime, beleza? Qual são as relíquias que você vai conseguir? A Astila Prime, vamos lá ver aonde está caindo, Astila Prime, quais são as relíquias? Como ela veio recentemente, tá? Ela está um pouquinho cara, mas vamos ver aqui nossa relíquia Astila, Astila Prime, tem da Axe N7, Axe N7, uuuh rapaz, Júpiter, ó. Lua, Apolo, seria mais indicado, tá? Se você não tiver Lua, Apolo, você pode fazer aqui em Void, faz Marduk, beleza? Void, Marduk, tá aqui, né? Axe, Lich A4, vamos pegar, ó, Void e Happy, vendo aqui, ó, missão de captura também, vou deixar um vídeo aqui sobre o Kong, você vai pegar essa relíquia, uma relíquia por minuto, tá? Ó, essa aqui também é relíquia, Meso, a Meso também seria Happy, viu gente? Void, não, Void, Uku, vendo aqui, ó, Uku, ela é legal também, é missão de captura, faz aqui, que é interessante, bem rápido. E a Nel T4, Nel T4, vamos ver se tem Void também, aqui, ó, tem na Lua também, ó, na Lua, Apolo, ó, você vai fazer Lua, Apolo, pra pegar Axe e essa Nel, e você vai fazer missão de captura, também, pra pegar a Lich e a Meso em Void, beleza? Seguinte, vamos lá mostrar a build que eu fiz aqui, não quis gastar muita forma, vai vir a autorização aí dos personagens, e das armas de vida, na verdade, e vamos ver aqui, nossa, Astila, eu gastei duas forminhas nela, certo? Deixei ela magnetismo, e coloquei também aqui, ó, um catalisador Orokin, tá? Ainda sobrou certo espaço, dá pra brincar com outras coisas, tá gente? O que a gente fez aqui, ó, por que eu pus magnetismo? Vamos agora começar a pensar um pouquinho, tá? Ela é uma arma que tem bastante status, você vem aqui no normal, ó, vamos ver o que ela tem aqui, ó, ela tem aqui nesse tiro, é uma shot gun, beleza, chance crítica 21%, dá pra fazer com crítico? Também dá, só que a gente quer fazer o que? A gente quer pegar essa arma aqui e sair andando no mapa, atirando e matando, é isso que a gente quer, entendeu? Status, 37%, beleza? Colosivo, também tem bastante legalzinho, perfurante, decaimento, beleza, cortante, 91 pontos, é, rapaz, legal, né? Agora, o que a gente fez aqui? Vamos lá, vamos pensar, o que que é magnetismo, tá vendo aqui, ó, eu formei a minha arma em santo de magnetismo, ó lá, agora vamos começar a entender e ouvir Produzido a partir da combinação de dano glacial e elétrico, certo? Glacial, ó, glacial, glacial, elétrico e elétrico, beleza? Vamos lá Apresenta maior eficiência contra escudos, ó lá, contra escudos, o efeito de status magnético desabilita a regeneração dos escudos Então, legal, porque você pega um inimigo que tá regenerando no escudo? Você deu esse tiro aqui, ele vai, ó lá, ó, ele vai desabilitar, certo? Ó, desabilita a regeneração dos escudos e amplia o dano recebido nos escudos dos alvos afetados em até 325%, entendeu? Então, é o seguinte, se você montar uma arma magnetismo, fica ciente que você vai tá tendo essa eficiência contra os inimigos Magnetismo, show de bola Nosso status foi pra 81%, tá? Porque a gente veio do que, ó, a gente colocou aqui, ó Shellshock, tá vendo, ó Dano elétrico, mais chance de status, mais 60% Colocamos aqui também esse aqui, ó, que dá chance de status também, tá? Frigity Blast Jogamos esse Prime aqui, pra dar dano elétrico, combinando com esse aqui, ó, tá? Point Blank, pra aumentar o dano, certo? Esse aqui também é legal, ó Hell Chamber, mais 120 de tiro múltiplo Tiro múltiplo, aquele que você dá o tiro, faz boom, espalha, entendeu? É mais tiro Esse Vício Spread, ó, mais 90% de dano e mais 60% de dispersão Quer dizer, nosso tiro, esse aí, um tiro mais próximo, vai aumentar mais Melhor, eu prefiro assim Vigilante de arma e mais cadência de tiro, tá? Tiro múltiplo, tá vendo, ó Tiro múltiplo, tiro múltiplo Beleza, deixa eu deixar junto aqui Tá? E... tá, beleza O que a gente fez aqui, ó Nosso ataque total, tá em 6192, tá? Em 1700 de magnetismo Show? E eu gostei desse mod aqui, gente, ó Olha lá Além da Glacial, que eu queria montar uma de magnetismo pra ela 40% de velocidade de recarga Porque a shotgun, ela meio... Tira, 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 depois demora pra recargar Então, esse aqui ficou legal, né? Vamos fazer na prática A gente vai fazer uma missãozinha Não é aquela arma que você vai fazer missão muito forte, tá? Mas fica ciente com relação ao magnetismo Olha o colosivo que é legal também, ó Apresenta maior eficiência contra escudos O efeito de status colosivo aumenta a chance dos alvos afetados ficarem vulneráveis A uma finalização quando já estão com a vida reduzida Legal, né? Beleza? Então fica ciente do que... como funciona o magnetismo Show? Vamos ver na prática essa arminha aqui Tá? Vamos fazer uma missãozinha Vamos fazer uma missãozinha de extermínio Não, vou ter captura aqui, ó Invoid Vou deixar o jogo solo Tá solo ali Tá aí o resto de coincidente É legal, gente, o magnetismo, viu? É lógico, você vai ter que fazer em outros lugares também, tá? Vamos lá Aí em cima disso, o que eu quero mostrar pra você? Você pode ficar pensando Porque às vezes o pessoal fala assim Ah, o meu conteúdo aqui é só fico pensando em coisa de tecnologia Com 15% de salto E mais aquela Rapaz, essa é a opção você ler E pensar E fazer Beleza? Vamos fazer aqui, ó Vou tirar do aço Porque essa arma aqui Não sei se vai ser suficiente no aço Vamos fazer uma missão de captura aqui, ó Lembra que eu mostrei pra vocês a captura? Ó, aqui é legal Pegar relíquia também, tá? Ó, a captura Leva 30, 35 Os bichos são fraquinhos, mas O legal dessa arma aqui, gente Que o tiro dela é longo Puuu É isso que é legal Se eu vejo a shotgun, o tiro é bem pequenininho, entendeu? Mas o tiro longo Acho que é a primeira vez que eu vejo uma arma que eu conheço Que dá um tiro bem Um shot gun Que dá um tiro Meio distante, quer ver? Vamos perceber aqui, ó Ó, aqui vem aqui, legal Vou dar um tiro pra vocês verem, ó Dando um tiro aqui, tá vendo? Só que é esperto com isso, ó Se você atirar muito perto de você Ela tem um dano em área, entendeu? Você meio que Vai pra trás Tá? Ó Vou dar um tirinho aqui, ó Vou dar um tiro aqui Tá? Olha o outro tiro lá Ó, o outro tiro lá Ó, sem mirar, ó Tá vendo? Ó Tá vendo? Ela é bem longo Bem... O teu alcance é muito bom Ó, vamos lá Olha o inimigo lá Legal? Vamos lá Vamos ver O mais próximo aqui do inimigo Longe, ó Deixa eu tirar aqui Ó, tem uma precisãozinha, ó Pera Olha aí, ó Ou sai metendo bala A nossa ideia é fazer isso, ó Sai correndo e metendo bala, entendeu? Não vamos mirar, não A gente vai sair aqui assim, ó E vai pegando em tudo aí E vai atacando, entendeu? Porque a ideia é essa, entendeu? Você vai ficar mirando numa missão Você vai ficar sair correndo, rapaz Meter bala Ele não tá nem aí Sai da frente Você faz isso, entendeu? Sai da frente Tá aqui Mete bala Acabou Cadê o inimigo? Cadê você? Tá fugindo Ó, fugiu Danado Vamos lá Tá com pouca vida aí, tá, viu? Cadê? Ali, ó A ideia é essa, entendeu? Sai correndo Atirando E pegou, pegou Se não pegou Vai leijar Morreu, né filho? Pronto Tá vendo? Dá pra ficar mais forte, viu gente É pra você entender O que funciona o magnetismo, tá? Ó lá O inimigo não tá lá Perseguem o inimigo bem longe Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó É legal o alcance dela, quer ver? Mete pano ali, ó Tá com a cara, né? Deixa eu dar uma frescura aqui Ó, aquele monte você vai pegar ali, ó Sem mirar Ó, sem... Não tô nem mirando, gente Ó lá, ó lá Tá vendo? Vai meter no bar aqui, ó Ó, que legal Recarregou rapidinho O tiro gastou tiro, ó Olha aquele modzinho Afeitando, ó Ó, o outro gasta tudo, ó Ó lá Recarrega rapidinho, tá vendo? Não tem frescura, rapaz Só é ruim esse tiro aqui Se tiver um tiro muito perto de você E você vai sair pra trás, né? Mas o resto, ó Você sai apertando o botão aqui E vai meter no bala, ó Recarregou rapidinho, ó Ó, tá legal Será que seria bacana também? Colocar um... Aquele surge Pra você não tá tomando esses danos, entendeu? Ele fica empurrando pra... Isso aqui é chato, né? Esse negócio fica empurrando pra trás, ó Tá vendo? Você dá um tiro aqui, ó Você vê pra ir pra trás, quer ver? Ó lá, de novo, ó Nossa Rapaz, a gente se virar Se você virar, se você virar Pum Meteu bala, ó Ó lá É forte, rapaz Se você ter uma mirada meio próxima Pera, vamos lá Pronto, meteu bala no bicho E taca limpa, rapaz Aí você tenta montar uma buildzinha De viral Corrosivo De corte B7 Baza Baza Tá? Então é uma interessante Dá pra brincar um pouquinho com ela É um videozinho curto, né? Mas não menos importante Tá? Se você deixar o like Isso acontece? Você vai deixar ele Deixa like no vídeo Que você vai ficar bem Deixa deslike no vídeo Que você vai acordar No além Esse menino é bravo O rapaz tem medo dele, hein? Tem medo, beleza, gente? Dá pra montar outra build, tá, gente? Eu não quis gastar muita forma Como vai vir uma atualização Em breve A gente não sabe como consigo as armas, né? As armas primárias e secundárias Então tá aqui Duas forminhas Eficientes, entendeu? Dá pra brincar Dá pra matar os bichos, tá? E deixa o like no vídeo E até mais Essa foi a nossa Astila Prime Falou Tchau Deixa o like Tchau Magnetismo É, rapaz Lembre Leia, rapaz Leia lá Magnetismo Produzido a partir da combinação De glacial com elétrico Falou? Até mais Deixa o like no vídeo Tchau 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 Tchau